Começou assim, há dois anos, eu fui informado que fazia parte de um quadro escolhido pela Rolex, a Rolex tem uma fundação que tem um programa muito interessante de tutoria. Então eu seria para a Eosan o tutor de algum escritor de língua portuguesa que ainda iria ser escolhido. Então havia quatro candidatos e o Julian era um deles e eu passei uma das semanas mais tortuosas da minha vida porque todos eles eram bons, eram jovens que queriam muito estar presentes nesse programa e três tinham que sair. Então eu pedi para ter um pouco mais de tempo e realmente para mim era claro que o Julian era o mais sólido, era aquele que não era exatamente uma promessa, mas era alguém que já tinha um caminho e portanto era um investimento mais seguro. O que nós combinamos desde o início foi que ele queria muito que eu transmitisse um pouco do meu universo, que é um universo quase oposto a dele, que é um universo carregado de histórias, de vozes, de narrativas vindas de outros. E ele se sentia muito preso nele próprio, ele contava a sua própria história, da sua família, estava muito amarrado a isso. E eu logo lhe confessei que eu não sabia como se fazia isso, como é que se pode transmitir algo que eu próprio não sei o que é e como se processa dentro de mim, mas percebi que provavelmente o termo doutor era um termo arrogante, era um termo que não cabia ali porque ele não tinha grande coisa a aprender comigo ou eu teria a aprender tanto com ele como ele comigo. Portanto, combinamos que aquele processo seria um processo de trocas. O que ele tem como contenção, como rigor, como densidade do texto, eu também preciso de aprender o que eu tenho como delírio e vozes múltiplas. Talvez eu pudesse conversar com ele. E fizemos um processo em que conversamos muito sobre o texto que ia nascendo. Esta primeira página que eu tenho aqui à minha frente foi aquilo que ele primeiro produziu, mas ele tem uma produção muito lenta, muito segura, ele quer estar certo do que ele faz antes de libertar. E o que é uma virtude, mas ali como havia tempo marcado, como nós tínhamos que produzir qualquer coisa até ao final, eu acho que começou a haver uma certa angústia que não nos ajudou a que ele tivesse todo aquele produto, digamos assim, final feito, que é este livro. Na verdade, eu senti logo desde o princípio que este seria talvez o melhor livro do Rurino. Não por causa da minha influência, não é isso, mas por ele próprio, por os caminhos que passámos, os lugares onde estivemos, estivemos em Maputo, estivemos nos Açores, estivemos aqui no Brasil juntos. E essa conversa ao redor de um texto, acho que eu a sinto como qualquer coisa que não é prescindível nunca. Eu acho que os escritores devem sempre fazer isso e devem, antes de assumirem, como se fosse um destino solitário, esta coisa de condição do escritor, acho que valia a pena ter sempre alguém com quem se conversasse, com quem se expusesse o texto. Está aqui aquilo que eu acho que ele é muito, muito bom, ele não precisa nada de mim, não ganhou nada nesta experiência, que é a capacidade que o Rurino tem de desbanalizar o cotidiano, quer dizer, aquilo que parece ser constancial, que parece banal, ganha uma dimensão extraordinária, ganha uma dimensão quase metafísica. E isso é, eu acho que neste livro é tratado de uma maneira como nunca foi. E na verdade também ele deu um passo, ele entra nesse edifício, que é o edifício ocupado, e ali há as vozes que conversam, não exatamente com ele, mas com o resto da história que ele está contando, dessa sua incursão no mundo da paternidade, e como ele se tem que converter num outro, não apenas no texto, mas na sua vida real. Há ali uma pessoa nova que nasce, que é uma parte dele próprio. Então acho que esse foi um percurso muito bonito. Eu mais que tudo ganhei um amigo, o Julian é uma pessoa que me faz desejar vir ao Brasil, é um dos amigos que eu quero rever quando estou no Brasil.